Do lado alto império, do lado alto império, prometeis um mundo novo. Cuidado que pode o povo, cuidado que pode o povo, quer um mundo novo de sério. Cuidado que pode o povo, cuidado que pode o povo, quer um mundo novo de sério. Onde é rei hoje tem trono, onde é rei hoje tem trono. Onde é rei hoje tem trono, onde é rei hoje tem trono. Já desistido novo à rua. E entreguei o fato ao dono. Entreguei o fato ao dono. E a miséria continua. E entreguei o fato ao dono. Entreguei o fato ao dono. E a miséria continua. Dizem que pareço um ladrão. Mas há outros que eu conheço, sei que pareço ladrão Mas há outros que eu conheço, que não parecendo o que são São aquilo que eu pareço, que não parecendo o que são São aquilo que eu pareço, mas temos todos A boca lida das mães, e a vida é uma ilusão Nem sempre todas as mães, e a vida é uma ilusão Pois sim até, os próprios queim Pois tem sorte, outros não Pois tem até os próprios queim Pois tem sorte, outros não O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?